Em outro eu não lembro, mas mais ou menos naquele dia, Lumena me gritou na frente de todo mundo de novo. Quando uma pessoa me grita na frente das pessoas, eu tenho duas opções. Opção 1, gritar também, botar o dedo na cara. Eu não gosto. Sabe por quê? Até uma agressão. Não vou fazer isso. Não vou gritar ninguém, nem vou agredir ninguém. Principalmente dentro de um programa. O que é que eu faço? Eu sinto. Se eu estiver consciente, quando uma pessoa estiver...